É isso, 1.100 pessoas. É isso, hein? Islade, pergunta qual é a melhor, 223 ou 556 ou 762? Pra você que você é instrutor, deixa pra quem sabe. Cara, na verdade o 223, o calibre .223 Remington, nada mais é do que um 556, tá? Se você pegar 223, significa que o diâmetro do projétil tem 223 milésimos de polegada de diâmetro. Se você converter esses 223 milésimos de polegada de diâmetro de projétil para milímetros, você vai ter 5,56 milímetros, que é o 556. É a mesma família. Pra falar a verdade, é praticamente o mesmo calibre. O que vai mudar são algumas dimensões internas da parede do estojo, uma um pouco mais grossa que a outra, e a pressão interna da câmara do cartucho. Mas basicamente estamos falando do mesmo calibre. Um de dotação militar, outro de dotação civil. Agora, o que tem o 762 aí? Ou o 762, você falou? O 762 já é outra família, o 762 é da família do 308, já é um calibre aí mais pesado, um peso de ponta mais pesado, já tem uma energia cinética também mais forte. Já vai furar melhor. Amanhã eu vou tirar meu, amanhã eu vou fazer minha prova do CR. É amanhã? É. Caralho, você repetir fodeu. Tá brabão, tá brabão. Alessandra, bom dia.